Na Terra Santa, a solenidade do preciosíssimo sangue na Basílica da Agonia exalta o símbolo do sacrifício de Cristo e da oferta de sua vida. Na antropologia bíblica, o sangue representa a vida e por isso Jesus, ao doar o seu sangue, dá-nos a sua própria vida. Isto acontece particularmente na celebração do sacrifício eucarístico. Jesus diz na última ceia, Eis que vos dou a minha vida para que possais verdadeiramente fazer parte da família de Deus e para que possais viver verdadeiramente os compromissos que são aqueles de quem é filho de Deus. Um momento particular é quando o Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, lança sobre a rocha sagrada as pétalas de rosas vermelhas. Este gesto remete-nos à maior e mais perfeita revelação do amor de Deus Pai, da sua efusão nasce e renasce a igreja continuamente, porque na renovação daquela oferta está a redenção e a salvação para nós pecadores. A aliança significa que para Deus nos tornamos parte da sua família e por isso Ele se compromete conosco e nos pede que nos comprometamos com Ele. O segundo aspecto do valor do sangue é o da remissão dos pecados, porque assim como o sangue de Cristo nos dá vida, o pecado nos traz a morte. No momento em que precisamos ser curados do nosso ponto de vista existencial e pessoal, precisamos de alguém que nos dê uma boa transfusão. E a única transfusão capaz de transformar a nossa vida, da vida egoísta do pecado para a vida de doação, de amor, é a vida de Jesus. Por isso, uma vez recebendo a sua vida, somos profundamente curados e tornamos-nos capazes de viver como filhos de Deus. O oxigênio no sangue de Jesus é o Espírito Santo. Ao doar o seu sangue, Jesus ao mesmo tempo dá-nos também o poder curador do seu Espírito, para compreender que o que celebramos na Eucaristia não é apenas um rito, mas é verdadeiramente o fato de Jesus nos tornar seus consanguíneos e curar as nossas vidas profundamente. Poder celebrar o mistério do corpo e do sangue do Senhor e poder receber o seu preciosíssimo sangue é algo que realmente nos dá força e consolação. Uma memória deste dia é também o azeite extraído das oliveiras do Getsemane, sinal de luta, mas também de cura. Ele é abençoado e entregue aos presentes no final da Santa Missa.